Dom Alberto Taveira Corrêa, o atual arcebispo da Arquidiocese de Belém, décimo arcebispo, ele veio tomar posse no dia 25 de março de 2010. Aqui está, com alegria nossa e com o resultado de tantas coisas que ele tem realizado desde 1910, realizando, portanto, um grande trabalho aqui na Arquidiocese. Ele, pela Santa Sé, já nomeado antes, ele é membro deste projeto do Santo Padre João Paulo II, que se chama Fundação Populorum Progressio. Ele trabalha e tem reuniões em Roma e várias vezes pertence, portanto, por nomeação do Papa a este projeto, a este programa Populorum Progressio. Mas em Belém, em Belém, ele tem exercido várias missões e gostaria de lembrar, em primeiríssimo lugar, o projeto Igreja de Belém em Missão. Ele está começando esse trabalho e já começou bastante bem e organizou comissões para este trabalho. tem feito, com a ajuda, sobretudo, do nosso querido Monsenhor Raimundo Pocidônio, e está realizando um trabalho de Igreja em Missão em todas as paróquias, fazendo um belíssimo trabalho. E está, ao mesmo tempo, fazendo já uma grande atividade de preparação da arquidiocese para o próximo Congresso Eucarístico Nacional do Brasil, portanto, aqui em Belém, a realizar-se no ano de 2016. Já existem várias comissões e todas as regiões episcopais estão já unidas e trabalhando, cada região episcopal, num campo, num assunto especial, num projeto especial de missão e de realização, portanto, missionária, aqui na arquidiocese, visando o Brasil inteiro, e isso falará muito ao Brasil todo. Está trabalhando já em organização para este Congresso Eucarístico Nacional. Dom Alberto Taveira Corrêa, nós sabemos, ele é perito mesmo, especialista em comunicação, e, como antes era o nosso querido Dom Orrani, e ele também, ele usa da sua perícia, tanto na Voz de Nazaré, como na Rádio Nazaré, na TV Nazaré, e continua trabalhando, ainda transmitindo pela Canção Nova, os seus programas. Na Voz de Nazaré, ele tem a sua coluna semanal, Voz do Pastor, conversando com o meu povo. Depois, na Rádio Nazaré, ele tem diariamente a Voz do Pastor, e na TV Nazaré, como também ainda é o projeto, onde fala sobre preparando sempre a sua missão na TV Nazaré, é mesmo a conversa com o meu povo. E este trabalho também, ele faz em vista da transmissão pela Canção Nova. Enfim, é uma atividade escrevendo constantemente, ele tem uma facilidade enorme para se comunicar, para escrever e para falar. Pois bem, estamos beneficiados, assim, pelo trabalho eficiente deste décimo arcibispo da Arquidiocese de Belém. Aqui, noto que ele tem cuidado especial do nosso seminário, o da formação sacerdotal dos candidatos ao sacerdócio. E ele teve uma iniciativa muito feliz. Enquanto o seminário tinha um diretor e acompanhado por outro padre, hoje nós temos uma equipe, toda equipe de reitor, vice-reitor, ecônomo, diretor espiritual e diretor dos estudos, todos, todos numa equipe para a orientação do nosso seminário da Arquidiocese de Belém. E temos, sob a sua conduta, sob a sua ideia, não somente o seminário maior de filosofia e teologia, mas também o seminário propedeutico, e temos, ultimamente, um seminário menor, quer dizer, de rapazes que se preparam para o propedeutico e tendo um reitor para este seminário. Assim, seminário e paróquias, e são várias paróquias que ele criou, e teve a felicidade, a alegria, a bênção de ter ordenado vários sacerdotes já nesses dois anos, e todas as paróquias preenchidas com um parco e algumas delas com um vigário paroquial. Eles têm realizado, portanto, em Belém, um belo trabalho e pedimos a Deus que continue a iluminá-lo, a abençoá-lo e orientando, assim, as suas iniciativas para o bem da nossa Arquidiocese de Belém. É este, Dom Alberto Taveira Corrêa, o nosso décimo arcibispo da Arquidiocese de Belém.